Essa questão do sair de casa, isso é muito subjetivo, porque cada um, quando sai, sai por um motivo específico. Essa questão do casar, ela é muito nossa, ela é muito evangélica, então o evangélico já namora para casar. Então ele já quer sair de casa, ele já quer ter a sua experiência própria, mas quando nós pensamos num contexto mais amplo, que é abordado por evangélico e norma evangélico, a gente pensa em questões de motivação. Então o camarada ou a moça, ele não sai de casa em prol do casamento, mas ele sai muitas vezes em prol da liberdade. E a gente percebe então que nós vivemos em uma sociedade que ao mesmo tempo em que as pessoas se preocupam com se guardar, então se preocupam ainda com a casa da mãe, se preocupam com a cama, com a comida, com tudo que tem em casa, eles querem sonhar a liberdade deles. E nesse sonhar a liberdade, o que a gente tem? A gente tem um monte de criança grande, um monte de pessoas que cresceram no tamanho, mas são infantilizadas. E quando saem de casa, saem fazendo N aberrações, criando N confusões, por quê? Porque se preocuparam com sair. Então a questão que eu acho que deveria ser importante não é pensar no tempo da saída, mas é pensar no que me motiva a sair.